Música Bom dia! Boa tarde! Fancy! Senhoras e senhores, estamos começando mais um Matando Robô Gigante. .com Pode assim? Achou, cara! Olha só! A gente começou errado. Começou? O Emerging Show sempre começa com o Afonso chegando. É, mas aqui a gente tá no Castelo do Omelete, na CCXP, Recife. E hoje estamos aqui com o cara que deve estar de saco cheio de se chamar de Lucas. Lucas Silva e Silva, que faz dez aninhos. Olha, eu vivo sempre no mundo da lua. Mentira, também não, também não. E aí, Pedro ou Lucas? Atenção para a contagem dos óculos. Ah, Pedro ou Lucas. Tem que escolher um? Não pode ser. Não, tem que escolher. Eu acho... Lucas. Está na hora de você tomar banho, Lucas. Eu já tomei banho hoje. Ah, porque foi o primeiro, talvez. Mas eu gosto do Pedro também. Um radinho de fita que tu tinha lá. Mas é demais. É, é demais. Eu acho que o impacto que você teve na nossa cultura, na nossa formação e tal. Eu até falei com ele ontem aqui, enquanto a gente se beijava e tal. Sobre essa coisa que mora no meu coração, na sua carreira. Foi gostoso. Mas o Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, hoje é um produto de cultura pop. Cara, é um dos melhores já feitos no Brasil. Inclusive, tem a exposição Castelo Rá-Tim-Bum que tá rolando. Fugidíssimo aí, o pessoal fala que é nada. Olha o Marcelo Rá-Tim. Olha lá, Marcelo Rá-Tim invadindo. É isso? Ele te chamou de velho? Eu te chamou de velho? Entrou pra chamar de velho. Como assim, velho? Mas ele era criança quando eu via ele criança na televisão e eu também. Exato. Mas ele era mais velho que você. Ele tinha 18 anos e interpretava uma criança. Sério? Ele tem 60 agora, cara. Ele tá muito bem. Caramba. Ele tá chegando. Exatamente. E aí, o que a gente faz? A gente ganha view falando o que a gente acha que vai acontecer na internet. E o que todos os tais de entretenimento fazem? Isso. Ah, e aí, Pedro? Então, olha só. Eu quero saber. A primeira coisa que eu vou perguntar pra vocês é, esse ano a Nintendo vai ter uma conferência ou vai passar videozinho na internet de novo? Vídeozinho na internet? Certeza que é videozinho na internet? Sério? Mas eles têm dinheiro agora pra caramba. Tem Switch, cara. Não, mas tem Switch. Mas tem Switch, mas o quê? Fala que jogo que vai ter, além de Mario e Mario Kart, que é o... Aquele dos bracinhos que vão longe. Arms. Esplatun 2. Eu tô brincando. Mario. Mario é o grande lançamento deles. Pokémon, que uma hora vai ter. Uma hora vai ter. Só o Esplatun eu acho que já seria uma pauta suficiente pra boa parte da coletiva. E o Mario, cara? E o Mario? Cara, mas olha só. E o Mario. E o Mario, João. Eu não fui porque era muito fácil. Extremamente fácil. Mas eu acho que o Esplatun, como competitivo, todas as ideias que a gente botou pra frente é uma pauta excelente pra você botar numa E3. Lembrando que o primeiro vídeo deles de apresentação do Switch tinha lá justamente uma galera entrando meio que esportes assim. Exatamente. Com Esplatun 2. E até agora eles não falaram nada disso. Pois é. Será que a gente tá guardando pra E3? Será? Esporte. Afonso. Oi. Eu quero você que ama a Nintendo e os consoles de Nintendo. Olha, meus amigos. A Nintendo é em esporte de Nintendo Switch. No Switch assim ó. Que que tu acha? Eu não tô entendendo. A Nintendo é tipo uma ex que você tem muitas boas memórias. Ah. E aí um dia você bebe demais e resolve ligar pra ela e vocês sem querer voltam. E aí quando você volta você fala, caramba, mas eu lembrava de outra Nintendo. Era muito diferente. O que tá acontecendo? Tá muito colorido. Tá muito estranho isso aqui. Eu não entendo a Nintendo, mas eu fico feliz que vocês estejam felizes com a Nintendo aí. Tá bom. Você tá falando por causa do Splatoon? Por causa de tudo que ela tá fazendo, velho. Um videogame que você separa. O Afonso encheu o saco da Nintendo. A gente tá quase chegando na terceira guerra mundial, você faz um videogame que se separa, nós temos que nos unir. Tá bom. Não faz nada sentido. Não, olha só, Xbox. Vamos lá. Aí sim, Xbox. Ai, shush. Xbox a gente tem mais ou menos a ideia de que vamos ter Crackdown 3 finalmente. Crackdown 3? Crackdown, motherfucker! Crackdown 3 vai se esforçar a forma que você joga jogos hoje, por apresentar uma experiência de novo multiplayer. Crackdown o quê? Eu nunca joguei. Tu cúas, Luciano? É luta livre? Eu não gosto muito de shooter futurista. Shooter futurista? É uma coisa de futurista, entendeu? Não gosto de Halo, por exemplo, futurista. Tu vive no passado. É porque já tá chegando via via. Pelo mundo da lua. Faz isso. Eu prefiro uma coisa mais realista, tipo um Battlefield, alguma coisa assim. Afonso, explica pra quem tá vendo o que é Crackdown. Crackdown, motherfucker! É um futuro onde as gangs tomaram as ruas ali e você faz parte de um time desenvolvido em laboratório de Super Cops. Você é um Robocop que você tem que patrulhar as ruas e tal. E você é super forte, mais rápido, blá, blá, blá. Uma premissa sci-fi básica. Mas você é um patrulheiro da rua. Um patrulheiro. Você tem que levar a ordem e a justiça. Exatamente. A justiça da ordem. É um jogo de mundo aberto, divertido, né? E o lance é que você destrói tudo e eles tão prometendo que no 3 toda a cidade vai poder ser destruído. Você pode roubar prédio. É. Uma curiosidade é que o Crackdown é do cara que criou o GTA. Sim. E aí os irmãos Houser foram lá, tiraram a Rockstar da mão dele e falou, ah, vou me vingar. E aí criou o Crackdown e ninguém sabe quem ele é. Que é um super sucesso, né? Mas eu fiquei curioso o que o Luciano falou. Por exemplo, essa questão do futurista. Você também não... Qualquer gênero eu não curto muito. É, tipo assim... É igual fase de gelo, tá ligado? Não, a fase de gelo é um inferno. No Mario Kart ou no, sei lá, no shooter também. Fase de gelo tá pro videogame como urso tá pro cinema. Exatamente. É um saco, velho. Sea of Thieves. Como é que é essa aí? Eu joguei. Joguei no passado. É divertido, velho. Fala pra gente, Luciano. Como é que é esse jogo aí? É divertido. É um multiplayer, na verdade. É basicamente um foco pra você jogar com seus amigos. Como o próprio nome já diz, é aquela coisa meio pirata. Todo mundo vai ali e você vai encontrar outros barcos com outras pessoas que são outras... Gangues de piratas. Ele não vai ser aquele boom de todo mundo, uba, que divertido e o cara... Uba? Quem falou uba, velho? É porque é de pirata, é de pirata. Ah, é de pirata. Pirata fala arroi! É. Aí uma hora... Passou. É isso. A Microsoft tem essa mania de fazer MMOs que passam. É. É divertido, mas passou. Eu acho que é isso. Tem potencial, mas tem potencial. Certas coisas, Beto, são divertidas, mas passam. State of Decay 2. State of Decay. Estado da decadência. Cara, o 1 é muito maneiro. Eu não joguei, eu não joguei o 1. É de zumbis? É de zumbis. É de zumbis. É um survival de zumbis. É um survival, assim, que você tem que pegar item, craftar item e tal. Traficar? Craftar. 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 Acontece, né? Agora eu vou perguntar. Vamos falar do jogo? Que jogo vocês estão? Vai, Luciano, fala. Red Dead Redemption 2. Quando o tempo vem, você tem que correr e não olhar para trás. Você acha que vai estar na Microsoft? Hummm... A gente está na Microsoft. Red Dead Redemption. E aí eu te pergunto, Afonso, o seu desejo de ver na Microsoft esse ano? Na E3. Halo! Eu sempre quero ver mais Halo. De novo, cara. De novo, de novo. Tivemos Halo Wars 2 agora, que não tem o RTS, mas não é um assunto. É, o problema foi que depois que a galera da Band saiu, o Halo ficou esquisito. Ficou, sei lá, faltou... Mas o final do 5, iradíssimo. Não é irado, mas sei lá, cara. Do 5. O bacana do Halo, inclusive, foi um dos aspectos que ele trouxe na inovação ali de FPS para console, foi você largar as pessoas naquela batalha campal e eu decido pegar o Warthog aqui, ah, eu vou com esse míssil, eu falo isso aqui e tal. Até no multiplayer. Isso perdeu-se um pouquinho no... Não, e o multiplayer do Halo 5 é bem caído. Eu não... Entra agora, foda! Que isso, cara? É aí que eles pegam, eu acho. É, virou um esporte fortíssimo. É, claro. Premiação gigante. É, exato. Eu já tô esperando o Forza, que é mais do mesmo também. Também, mas... Mas o Forza Horizon, cara, ele pulou parado. Não, mas o Forza Horizon... Provavelmente eles vão anunciar alguma coisa e é outro experimento. Do Horizon, é. O Forza Horizon é absurdo, é absurdo. Eu gostei quando o jogo falou... Forza. 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 Era o nosso Castlevania, pô. Fala sério. Exatamente. Ó, tô esperando... Olha só. Isso aqui, isso que eu tô dizendo, é... Eu não sei se a gente... Vamos testar, Diogo. Vamos ver. Deixa sair. Bom, o Maurício de Souza falou pra gente, a gente pode falar isso que a gente tem gravado. O Maurício de Souza falou pra gente que eles estão trabalhando em um jogo pra nova geração da turma da Mônica, esperar pra ver. É tipo quando for, você é a Mônica, como coelho... Você é a Mônica... E que fique claro, nós demos essa notícia antes do Omelete. E vai sair na Páscoa. Sony. Playstation. Sony. Sonic. Aí é tudo que eles têm pra mostrar, que é muita coisa. Então, é muita coisa. Cara, The Last of Us 2. Muita coisa. Qual, qual? The Last of Us. Só The Last of Us 2 já é um negócio que... Então... Não, mas o que eu tô curioso é o seguinte, a Sony... Posso dar uma... Desculpa, eu acho que The Last of Us 2 tinha que se chamar... There was more people. After all, né? Ainda tem um. Sobrou um. There's some... There's some... We will think. Mas o The Last of Us 2, ele tem uma teoria legal, pra quem viu o trailer e tal, que no caso agora, o Joe tá morto. Será? E por isso você vê ela tocando, aí ele chega e fala com ela, e ela fala, ah, vou matar cada um deles. I don't believe it. Porque eles mataram o Joel, é uma das teorias. Peraí, ele quem? Eles quem? Eles. Os... 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 Os Butterfly lá. Os Butterfly... Não, não morreu não. Tomara, cara. Tomara? Gosto muito do Joel, cara. Eu gosto muito. Você tem que pedir pra ele morrer? Não. Tomara que ele não morra. O Beto é assim. O Beto é sem alma. Não, não. Mas ó, é uma franquia corajosa, tanto que o começo do jogo do The Last of Us 1 é muito corajoso, e o final tem um dos finais mais legais dos videogames. É legal também. Porque é corajoso também. Sim. Né? É, Last of Us tem que ter. Tem que ter mais. Muito bom. Days Gone, cara, que foi um jogo que a Sony apresentou. Days Gone. Muito pouco, né? Eu achei a parada mais sem sal do mundo. Eu nunca vi tanto zumbi, velho. Foi aquele zumbi que o cara chega de moto na parada, vai pra fábrica. Que não era pra ser apresentado. É, é, é. Teve essa aí. Eu acho que tem muito zumbi e pouco unicórnio no mundo do Julia Games. Tá zumbi demais. Só eu? Só eu? Tá zumbi demais, tá zumbi demais. Para com essa porra aí, meu irmão! God of War. Meu Deus! Aí, ó. Esse é o God of War. God of War também é conhecido como God of Last of Us. Que é bem nessa vibe também, né? Tem um moleque ali pra cuidar agora. Barriguinha. O que você espera, Luciano, de God of War? Cara, na verdade, assim, eu sou um dos que... É difícil não gostar de alguma coisa quando muda muito radicalmente numa tentativa de mostrar algo novo, de apresentar algo novo pra galera. Sim. A partir do momento que você bota aquele over the shoulder na visão mais próxima ali, muda desde o design do Kratos. Sim. Fala Kratos, tá? A gente tá aqui no Brasil. Tá justo, tá justo. Mudar a cara do Kratos ali, botar o moleque... É uma... Você tá mexendo com uma franquia? Sim, sim. Porque a tendência dos caras é, ah, vai vender mesmo, vamos deixar do jeito que tá. Eu acho legal, velho. E é legal, assim, pros fãs... E é legal. É sem criatividade, mas pros fãs o mais do mesmo é legal e tal. Hacker Slash ali, bem... Sabe uma coisa, sabe uma coisa que eu acho que a gente não tá prestando muita atenção nesse novo jogo do Kratos, do Kratos? É que o Kratos, ele tem uma família de novo. Tudo começou porque destruíram a família dele. É... E agora, ele tem uma família novamente. Ou seja, as coisas estão recomeçando... O Homem não pode casar de novo, então? Não, não é isso, mas... E agora? Ele está tendo uma segunda chance. É, redenção. O que que o destino preparou pro novo Kratos se permitindo? É, mais tragédia, grega. Cara, já revi a... Agora, você está pronto... Para o que? Um novo começo. Aqui, ó. Eu não duvido que o moleque vai matar ele. Que isso? Ele já errou aquela flechada. Que isso? Moleque do filho da mãe do moleque, você tá lá matando a porta de um gigante. Aí vem o moleque e você fala, vai filhão, mata ele. Aí o moleque vai te dar uma flechada no ombro. Aí, moleque... A culpa é sua. Pô, imagina ele chegando em casa. Imagina o Kratos chegando em casa e botando a culpa na esposa. Pô, eu sou você, tá vendo? Eu sou um semideus! I never! I never! Mas o... O Kratos é desses aí. Ele culpa o mundo inteiro pelos erros dele. O Kratos é um... Mimadinho. Mais covarde dos personagens dos videogames. Ele é meio mimadinho. Esse, de certa forma, é um reboot no estilo que fizeram no Tomb Raider, né? Sendo que a Tomb Raider estava apagada, não estava conseguindo ainda... O Forlani está mandando a gente arrancar a cabeça. Cortem as cabeças! Mas está um movimento de braço ali atrás. Falando em Kratos, é hora de encerrar. Luciano, suas redes sociais. Luciano Amaral. Tudo! Instagram, Facebook, Twitter... Luciano Amaral. É isso aí, galera. Beijoca, muita tapioca. Bolo de rolo.